Todo ano nessa época de Natal, você já deve saber que o comércio fica aberto até mais tarde para tentar faturar com as vendas. E com a crise que o país enfrenta, qualquer lucro é bem-vindo. Onde eu vejo uma promoção que vale a pena, que tem o que eu quero, aí eu já aproveito e compro logo. E esses são presentes para todo mundo? Para a família. Comprou presente para quem? Para os meus filhos e meus primeiros netos. Mas faltam cinco dias para o Natal e os shoppings de Brasília já estão assim, gente, lotados. Sabe como é que é, né? Muita gente deixa para fazer as compras de última hora. Lótima hora. Shopping cheio, lotado. Graças a Deus. Mas vem cá, será que esse é mesmo um bom negócio, deixar para a última hora? Não, se eu devia dinheiro, vem antes. Fica mais difícil. Mais fácil. A senhora comprou para quem? Para minha filha. É, para você? Trouxe ela para escolher o presente. Trouxe. E comprou para mais alguém da família? Só para ela. Por enquanto, só para ela. Porque é a 30 da feira, né? E vai animar ir no shopping, na feira, agora até chegar o Natal? Não. Não gostou de ir embora, agora só o ano que vem. Se Deus ajudar para melhorar, só o ano que vem. Abrir mais cedo e fechar mais tarde. Essa é a regra do comércio no Natal. De segunda a sexta-feira, as lojas dos shoppings funcionam de 9 da manhã às 11 horas da noite. No sábado, véspera de Natal, de 9 às 5 da tarde. E no domingo, ficam fechadas. As feiras dos importados e do Guará, por exemplo, funcionam das 8 da manhã às 7 da noite. E segundo a Fê Comércio, a expectativa é boa. As vendas devem aumentar mais de 11% em comparação ao ano passado. Por causa da crise, em 2015, os comerciantes esperavam um aumento de 7%. E por falar em crise... É, eu vou comprar um pouco para cada parente mais próximo, porque para todo mundo também não dá. O presente aí está garantido para quem? Está garantido para a netinha, para o Silvio já comprei. Olha só, as lojas de rua também já estão com o horário de funcionamento adaptado para o Natal. Até sexta-feira agora, o horário para abrir e fechar fica a critério de cada comerciante. Mas já no dia 24, eles vão ter que fechar as portas às 5 horas da tarde. E de acordo com o CIN de varejista, quem desrespeitar a norma vai ter que pagar multa. No dia 25, Natal, nada abre, como a gente informou aí na reportagem da Nicole. Então, quem ainda não comprou os presentes, é bom ficar atento a esses horários.